Olá, dia 30 de maio de 2017, terça-feira, e hoje é dia de rodada, dia de jogos do clube brasileiro da Série B. E tem catarinense em campo, né? Figueirense joga contra o Boa Esporte Clube. É oportunidade, né? Figueirense que está em quinto, pode chegar à liderança da competição e pelo menos até sábado ser o líder do campeonato e isolado. Porque no outro jogo, Paraná e Guarani já jogaram, foi antecipado no dia 16. 2x0 para o Paraná contra o Goiás. Figueirense pode chegar à liderança. E o Criciúma, olhando aqui a Série B, está numa situação difícil, joga no sábado contra a Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde. Não é fácil, tá? Embora o Luverdense também não venha fazer um bom campeonato nesse início de competição, é sempre difícil jogar lá. E o Figueirense tem o sair e começar a somar pontos também fora de casa. Ele já conseguiu três pontos importantíssimos diante do Goiás. É oportunidade de somar mais três, ficar ali no bolo. E em termos de Série A, deu a lógica. Embora para mim fosse um jogo aberto, eu disse ontem que, por jogar em casa, eu via a sua frequência com um pouco mais de possibilidade. Não muita não. Mas demonstrou que ontem, o que não aconteceu no campeonato catarinense? Ela não me olha. Não me olha. Não me olha que eu estou falando do que eu falo. Falo num dia, falo no outro. Não sou igual a ti que muda de ideia de um dia para o outro. Eu disse e torcia para o Havaí ganhar, não escondo. Torcia e muito. Só que não deu. E jogar com a Chapecoense lá, sempre difícil. Eu estava me baseando no campeonato catarinense. E os dois venceram fora de casa. E ontem não aconteceu. O Chapecoense não deu oportunidade com 20 minutos. Fez o primeiro gol, depois fez o segundo, 2 a 0. Parabéns ao Chapecoense, que pelo menos até no final de semana é líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muita coisa para um time. Daqueles médios ali. Porque eu digo que na Série A não tem pequeno. É médio e grande. Os pequenos estão lá na B. E tem um grande lá, que é o Internacional. Mas, e o Havaí? Tem um fim de semana aí complicado. O Sport Recife, que acaba de contratar o Vanderlei Luxemburgo para ser o treinador. É jogo complicado e difícil também. Vamos aguardar aí essas rodadas. torcer para os nossos times da Série D, que estão lá, igualzinhos os outros, tudo com três pontos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, é o campeonato que segue. E hoje, a notícia de hoje, de que a CBF e a Globo se desentenderam. Por causa desses... Já teve um desentendimento, quando foi marcado aquele jogo lá em Minas Gerais? Foi em Minas para arrecadar para as chapecoenses? Foi, né? Ou foi em Goiás, em Serra Dourada? Não lembro. Já houve um desentendimento, que a Globo não queria o jogo e não queria dar para os outros. Aí, a CBF vendeu para quem quis a 500 mil a cota. E a Globo não gostou. Aí, esses dois amistosos, agora ela não queria que fizesse. Contra a Argentina e a Austrália, lá na Austrália. E a CBF manteve os dois jogos e acedou o negócio. Inclusive, o diretor da Globo, que fazia os contatos, Globo-CBF, era o intermediário, foi demitido. Então, a coisa não está... Renato Ribeiro é o nome. A coisa não está boa entre Globo e CBF. Embora o campeonato até 2018 ainda seja da Globo. Depois, dizem, segundo informações, já estão vendendo separadamente. Inclusive, o maior de todos, que leva a maior cota, o Flamengo, vendeu os direitos para esporte interativo. Isso aí é uma briga que vai dar muito o que falar ainda. Muito, muito. Até porque tem times da Série A e também da Série B, que estão com dinheiro na frente da Globo. E agora, como é que vai ser? Estamos entrando no ar, pelo Canal 11. TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta terça-feira. E que tem o apoio de raio e roda-ciclipécias. A casa da sua bicicleta. Stefano José Vanolli, 1008. E o telefone, 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zé Lio. Boa tarde, amigos. É isso aí. Sabia-se que, mais cedo ou mais tarde, a briga pelos direitos de transmissão do futebol a nível mundial sempre haveria um mercado promissor, é um mercado que realmente mexe com as finanças da federação, confederação, clubes. E é lógico que o monopólio não é bom para ninguém. Acho que abrir o mercado é bom. E é lógico que agora a briga fica grande. Mas o que me preocupa mesmo é saber que nessa competição agora, com essa aí, já começou a dança do técnico em três rodadas. Mas não é, Madel Dario. Não é as três rodadas. É pelos caras que já fizeram nos campeonatos regionais deles. Que não ganharam. Você tem que começar a armar o seu time para a devida competição. Eu vou armar, Eladio, deixa eu tomar de novo. Se tu faz um campeonato ruim, você já tem que começar uma nova competição, que é muito mais forte, muito mais competitiva. Você tem que reforçar, não tem? Tem, mas isso o time não reforça. Cristiano, por exemplo, não deve ter reforçado. O Figueirense reforçou. Já está bem. O Figueirense trocou nove jogadores do time que jogou. O campeonato ficou em oitavo. Mas quando você não consegue reforçar, não adianta você trazer treinador. Adianta, sim. Muda o método. Então, por que não muda antes? Como é que tu vai botar um cara... Então, por que não muda antes? Eles tentaram, deram mais uma oportunidade. Que eu não daria. O cara foi mal no campeonato catarinense. Eu sinto o Cristiano, mano. E não, não é que tem marcação. Eu nunca vi esse David na minha frente. Não conheço. Eu vi ele uma vez jogando quando jogava no Juventus de Jaraguá. Porque ele começou aqui no Juventus. No Juventus foi para o Santos. Então, eu vi jogar. Jogava bem. Então, eu não... Não tem nada contra o cara que não ouviu o cara jogar uma vez. Não conheço o cara. Agora, o cara começou no campeonato catarinense mal. Mal. Porque isso ficou mal colocado. Vem a Copa do Brasil. O cara perde o primeiro jogo em casa. E já sai fora. Vem o catarinense. Joga três. Apanha as três. Eu vou continuar com o cara. Vou cair junto com ele. Então, quer dizer que o treinador do Havaí cai? Não. O treinador do Havaí foi bem no campeonato. Foi que bem? Foi o vice-campeão. Que bem no campeonato, Zé. Ganhou um turno com o pé nas costas. E o segundo turno. Ah. Segundo turno caiu pela madeira. Tu não dá para discutir. Caiu pela madeira. Tu discute com rancor. Não, não, não. Com a mágoa. Que eu não sei porque que tu tem mágoa. Tu tem mágoa. Tu já disseste por quê para mim. É que fizeram um gol lá, te empurraram para dentro do gol com bola e tudo. Não, não. Não tem mágoa. Lá no passo do bode. Não, não tem mágoa. Tem. Tem mágoa do Havaí, sim. É que você usa peso e medida diferente. Não, tem mágoa do Havaí, sim. Não, não. É que você usa peso e medida diferente. Tem mágoa do Havaí. Não. O problema é o Havaí. Você tem que usar o mesmo peso e a mesma medida dentro das suas análises. Por que o David é uma coisa e o treinador do Havaí ele é outra? Por quê? Porque o Havaí foi bem no campeonato. Que bem no campeonato, Zé. Só para ti ele foi bem no campeonato. O Havaí não foi bem no campeonato? Ele fez no primeiro turno, depois caiu pelas tabelas, perdeu o campeonato. Como é que é? Primeiro turno o quê? Foi campeão com três rodadas de antecedência. E no segundo turno. E daí? Caiu de produção. E foi campeão? Foi vice. E daí? O vice o que é para ti? O primeiro dos outros. Então, foi vice campeão. E aí depois o campeão brasileiro. O que é que fez até agora? Não, não. Quem foi que colocou o Havaí na primeira? Quem foi o técnico? Que pegou lá da zona de rebaixamento, na metade do primeiro turno, ano passado, da série B e levou à série A. Quem foi? Quem foi? Foi o ex-ministro que está no Havaí. Então, ele tem crédito. Ele tem crédito. Ele levou para a primeira. Então, o treinador do Havaí você analisa. E o treinador adversário você não analisa. Não, eu estou analisando. Estou analisando um treinador que nesse campeonato catarinense meca trefe num time grande. Ele ficou lá embaixo e no campeonato da Copa do Brasil sai no primeiro jogo em casa e no campeonato brasileiro não ganhou nenhum jogo. Vão esperar o quê? Ficar lá embaixo com 10 pontos, trás dos outros que daí não recuperam mais. E o Havaí ganhou? No brasileiro o Havaí ganhou? Puta que difícil. É difícil. Tu queres ver o quê? Quer ver o resultado? É difícil. O jogo de ontem? Eu quero ver o resultado porque eu não aguento mais. Eu gostaria de ver os melhores momentos, mas não tem. Não vai ver o melhor momento aqui, não. Não tem, né? Não vai ver o melhor momento. Aquela pressão total que, meu Deus do céu, hoje eu vi os melhores momentos. Nem viu. Estava comigo. Nem viu. Hoje eu vi os melhores momentos. Estava junto comigo. Hoje ele não pode mentir. Nem viu o jogo. Eu vi os melhores momentos. Nem vi esse jogo. Eu estou falando que eu vi os melhores momentos hoje. Passou só para a tua televisão os melhores momentos. Não passou para ninguém. Passou só o gol onde eu vi. Tu vi esse melhor momento. Isso é um privilégio. Isso é na tua televisão. Tem um canal exclusivo para ti. Isso é um privilégio que eu tenho que você não tem. E jamais vai ter esse privilégio. É um canal exclusivo que passa para ti. É, exclusivo. Está aí na frente até da poderosa. Ela não tem as imagens que tu tem. Ela manda para mim. Para com isso. Vamos ver a tabela aí, vamos. Então, ontem, no Brasileiro Série A, fechou a rodada. Diz lá, diz para a Titi. Enche o pulmão e diz o resultado. Diz. Tatuá. Teu deleite, diz. O resultado normal desse jogo era 4x0 para a Chapecoense. O Chapecoense 2x0. 2x0 para a Chapecoense. Não vou dizer nada. Eu tenho que engolir isso tudo. Chapecoense 2x0. Resultado totalmente dentro da normalidade. Primeiro, Chapecoense 7. Segundo, Coríntia 7. Terceiro, Cruzeiro 7. Quarto, Grêmio 6. Quinto, São Paulo 6. Esses da Libertadores. Na história do brasileiro, algum campeonato já tinha? Pegou a ponta? Já. O Havaí pegou. É? Pegou. Naquele ano que ficou em sétimo no campeonato. E o Figueiredo já tinha pego também. Quando decidiu... Ah, não. O Figueiredo foi na Copa do Brasil. O... Copa do Brasil. É? Foi vice-campeão da Copa do Brasil. Perdeu a final para o Fluminense? Não, eu digo na tabela. Aí ele esteve lá na frente. Ah, tá. O Fluminense 6, Botafogo 6, Vasco 6, Flamengo 5. Ponte Preta 4, Esporte 4, Bahia 3, Palmeiras 3, Santos 3, Atlético Mineiro 2. Vitória 1, Havaí 1, Atlético Paranense 1 e Atlético Goianiense que não marcou ponto. A diferença ali é um jogo. Ganha um jogo, vai lá para frente. É. Série B, Figueirense e Botafogo. Hoje, 19 e 15. E Brasil de Pelotas. Não é boa esporte, não é boa Botafogo. É boa esporte. O que é que eu falei? Boa Botafogo. Ah, tu já me deixou doido, tá vendo? Tu tá vendo como tu me deixa maluco? Ah. Deixa o cara louco, cara. É Brasil de Pelotas e Nautos, que é outro jogo. Vamos o break, vamos porque aí é azedoso. Vamos lá. Estamos de volta, segundo bloco do nosso Unisport. Não chegamos a nenhuma conclusão aqui no intervalo, porque o cara diz que não gosta de futebol e tá há 40 anos no futebol. Se eu não gostasse de futebol, não tava aqui e não tava há 40 anos no futebol, então não dá. E aí, segundo bloco, com essa chuvinha que tá aí, almoçar e puxar o ronquinho. Tem apoio de quem? Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Martílio Dias. Quer dizer pro cidadão que eu não disse que não gosto de futebol. Não gosta? Eu adoro futebol. Quem adora futebol tem um time e diz que tem coragem de dizer que tem um time. Eu adoro futebol. Tu tem um time, eu sei qual é o teu time. Mas tu não diz, tu não tem peito pra dizer. Eu sou um analista. Eu sou um analista de futebol. Tenho dois. Sou Marcílio e Havaí. Tenho dois times. Nunca escondi isso. Eu sou um analista de futebol. Que analista de futebol? Também sou. Também sou. E digo, tenho dois times. E tenho coragem de trocar o pau nos meus times. Não sou torcedor daquele que... Cronista torcedor que vai pro campo e dá 10 pra todo jogador dele. O que é ser torcedor? Torcedor é gostar, é torcer. Torcedor é ser apaixonado pelo seu clube. Eu gosto do time. Torcedor é você chorar pelo seu clube. É, eu vou chorar. Torcedor é aquele que vir pra com o seu time. Eu vou chorar pro Marmanjo. Eu vou chorar pro Marmanjo. Agora você não tem nada que tem sair. Vai tu, se tu tá escapada virada, vai torcer pro Marmanjo. Porque eu não vou chorar pro Marmanjo. Agora eu torço pelo time. É a camisa, é o clube que eu torço. Não é pelo jogador. Eu sou analista do jogo do futebol. Eu não sou Maria Chuteira. Pra ir atrás de jogador, eu torço pra que ele jogue bem. Que dê título pro meu time. Sabe? Agora que alegre a minha torcida. Agora eu chorar pro jogador. Ah, para com isso. Nacleto, boa tarde. Não dá. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, Eladio. Ó, Eladio, você deixou o Zélio tão nervoso que ele esqueceu que ele tem três times. Ele tem três times. Ah, Fluminense já. Ah, mas só porque fez pro Vasco, não. Você é Fluminense também. Não, não, não. Três times, né? Eu hoje estou... É, mas eu acho assim... Senta Catarina. Eu acho que quem é fanato do time gosta do time, né? Eu, por exemplo, assim, ó. Eu nunca neguei. Eu sou marcelista. Marcelista mesmo. Eu sou marcelista e sou flamenguista. Agora esse negócio de, né, como... Vocês analisam o futebol. Certo? Nacleto, só quero só uma paredezinha aí pra dizer. Pra mim, torcedor é aquele que sabe a escalação do seu time de cabo a rabo. E acompanha o seu time 24 horas por dia. Então, eu vou dormir lá dentro do Marcelo, povo. Então, eu vou dormir lá dentro do Marcelo, povo. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar. Não, eu torço pro Marcelo. Vou dormir lá dentro do Marcelo. Deixa eu parar aí, ó. 24 horas. Eu vou ser pra ti, ó. Hoje, hoje, aqui, ó. Pobo, touro. Tô sentado aqui, ó. Tô sentado aqui hoje, tá? Com uns 70 anos, tô sentado aqui hoje. Mês que vem eu comprei, 71 anos. Se tu me perguntar a escalação do Marcelo, de 57. De 57. Não, 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 não. 57, não. Não, não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Como é que nós vamos saber? Não, não tô dizendo muito. Atual, 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 o Marcelo não tem nem time. Atual. Não tem nem time. Não tem nem time. Não, deixa eu acabar. Deixa eu acabar o meu raciocínio. Se tu me perguntar a equipe do Marcelo, de 57 até 70, 80, eu te digo. Tranquilo. Agora, por quê? Porque tinha jogador. Você foi jogador de futebol, você sempre disse. Hoje troca três vezes no campeonato. Hoje não sei. Hoje muda três times no campeonato. Ei, tu sabe isso assim, ó. Eu me lembro tão bem. Na época boa do Marcelo Barroso, contratava um jogador, seja aquele que fosse, o treino enxia. Você jogava lá, você também sabia disso. O treino enxia pra ver que era o jogador. Hoje é um jogador que tu não sabe nem quem é, pô. Os caras não falam com ninguém, não conhecem ninguém. As pessoas que eu conheço que são torcedores, tem um senhor aqui que ele é vascaíno. Ele sabe de tudo o que acontece no Vasco. Eu também sei do Flamengo. 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 Ele discute quando o Vasco se encontrava enquanto o... Pode mandar alguém discutir no Flamengo. O cara é pra ter. O cara é pra ficar 24 anos escutando uma rádio do Rio, acompanhando o Vasco. O cara deve estar aposentado e não tem nada que fazer. Então por que ele não perde o tempo dele ficar 24 horas escutando futebol de Santa Caterina? Vamos falar do nosso esporte amador um pouquinho então. Eu já recebi aqui ó, que a Chapecoense até agora só pegou o baba. O Havaí. O Havaí é baba. O cara de Palmeiras é baba. O Havaí. O Corinthians. O Palmeiras. O time reserva. Não interessa a Palmeiras. E lá o Corinthians é lá. Não, não, não. Não é baba não. Vou torcer. Então essa semana vamos falar um pouquinho do esporte amador. Nós não tivemos notícia aí do... Nós tivemos rodada do campeonato da... Não, eu quero saber outra coisa do amador primeiro. Antes que eu esqueça. Fala. Foram lá no prefeito arrumar a verba, né? Para arbitragem. Ou não está sabendo? Não, parei. Vai ter reunião hoje às 19h30 na Liga. Tá, mas já consegui a verba. Mas eu não vou falar sem saber. Entendeu? Eu estou sabendo. Tu é de vinho. Mas tu é um cara de vinho. Tu adivinha as coisas. Tu já estou na tua frente. Arrumaram 14 mil e pouco. Então nós tivemos aí, nós tivemos rodada, né? E não sei se vocês sabem, ontem nós perdemos um grande amigo do esporte amador de Itajaí, né? O Jair, irmão do José Acácio da Rocha, né? Que vai lá no velário dele. Morreu. O Jair morreu, interrou-se ontem. O Jair interrou-se ontem e até os prêmios para a família do Acácio. O Jair, ele estava meio aduentado, né? Segundo eu falei com o irmão dele, ele estava meio aduentado e tal. E foi o médico. Deu conhecendo? É, claro. Aquele cabelo amarradinho que jogava muito na praia, de preparo danado. Então ele disse que ele estava proibido de jogar futebol, né? Então, ele disse que jogou, se sentiu mal e tal, e foi para o hospital e voltou morto. Nós tivemos duas casas essa semana aqui em Itajaí. Todos os dois rapazes novos, o Renatinho também, que não podia jogar. Foi jogar lá nas PMI, passou mal, né? Também teve a semana passada. Então nós tivemos a perca aí de duas pessoas do esporte amador, meninos novos ainda, né? Futuro de jogador não tinha, mas eram pessoas novas que ainda tinham muito tempo de vida, né? E então, hoje, eu digo assim, ó Zélio, nós assim, nós que jogamos do amador, jogamos vandebol, vôlego, eu acho que quando a gente vai no médico, que o médico fala pra gente proibir, porque foi o caso dos dois, né? Os dois, não, falta, atendimento de médico não foi. Os dois tem mais achar que podia jogar e não jogava, né? Então, quando chega o médico, analisa, a gente que não tem aquele... O médico disse pra não jogar? Pra não jogar, se for, né? Não pode. Então, nós vamos ter rodada da primavera na próxima semana. Eu não médico muito coisa pra mim, eu também faço tudo. E hoje, como você falou, Zélio, vai ter uma reunião na Liga, né? Como você abre o negócio das verbas aí. É, arrumaram 14 mil lá do gabinete do prefeito. E o campeonato... O Zico é quem encabeçou lá, junto com o Miguel, foi lá. Ah, é. O Miguel foi junto. E o campeonato da Liga da Liga de Esporte também, a data vão ser mudadas, as datas, né? Inclusive, também, não sabemos as datas, tem reunião. Então, muitas coisas vão mudar aí no futebol amador. Nós esperamos aí que... Igual o pessoal tá falando, que o muito time de desistir, falta de verba. Não é assim. A Liga, a Liga não, a Prefeitura, né? Vai dar uma verba. Vai. Início do campeonato... A arbitragem tá garantido. Tá garantido. Início do campeonato, seria assim, as equipes pagariam a taxa, né? De arbitragem. Não, mas agora não vai ser mais. É, tomara que não seja, né? Não vai ser. E também, eu quero pronunciar também, que duas semanas eu não fiz o programa, eu estive lá em Brusque, lá, aí encontrei o Solis, o Bob, o Bob, né, que jogou no Renault, no Inter. O Bob hoje, ele é o presidente, o vice-presidente do Carlos Renault, da equipe do Carlos Renault. Então, ele tá falando pra mim que tem muitos meninos com futuro, ele falou que tem jogadores bons lá, que eles vão lançar aí no próximo campeonato, que tiver sub-23, as coisas aí. Então, então, parabéns aí. Eu estava também de Itajaí, também fazia um, um, esse trabalho, né? Eu trabalhei sábado lá no Almirante Barroso. O Tupi de Gaspar contra o Camboriú. Nossa senhora. Tupi de Gaspar contra o Camboriú. É, o Dacef, hein? O Dacef, o sub-13, sub-15, sub-18, sub-17. Então, olha, tem muitos meninos bons ali, né? E o, mas o Barroso voltou a jogar. Já não sei o resultado dele essa semana, né? E o Marcílio Dias também, que tá fazendo o campeonato, e empatou com o Guarani. Guarani, né? E perdeu de 4 a 0 no sub-15. Então, tá na hora, assim, a gente não tem mais o que falar, Zé Lido. Então, vamos falar dessa segurizada, que merece, né? Tem oportunidade. O Camboriú, hoje a gente está estudando. O Camboriú também trouxe bastante meninos aí pra, da base, pro campeonato catarinense. E o Marcílio, como você falou, o Marcílio tá incógnito, né? Ninguém sabe quem é. Até esse dia você anunciou ali um menino ali, me parece que esses meninos não vieram, né? Até agora não, menino não. É os jogadores, assim, mas de 23. É, 23 anos. Não, 23, é. Tem de 33. Menino não é 33, não é menino. 23 anos. 23 anos pra nós é menino. É um jovem do passado. É. Então, a gente espera aí que... Então, a gente espera aí que o Marcílio traga também essa categoria. Porque, Zé Lido, é o seguinte, a gente fica triste, né? Nós aqui que somos Itajaí, se criamos aqui, não vê o Marcílio, não vê o Barroso numa série D do brasileiro. Não vê nada, né? O Marcílio já jogou até o... O Marcílio já jogou uma série C e perdeu a oportunidade de chegar na B. Então, dá uma hora, assim, muitas pessoas me perguntam pra mim, né? Sobre vocês, assim, por que que o Zé Lido, o Eladio, vocês mesmos não fazem jogo fora? Mas pra fazer como? Gente, não tá fácil. Não tá fácil. Nós não temos futebol em Itajaí. Ah, mas as emissoras de outra rádio fazem. Mas lá tem futebol. Nós não temos. Nós não temos. Eles cobram muita gente. A gente quer, assim, conhecer daqui. Na verdade, Ana Cleto, nós temos que dar crédito pra esse grupo novo de jovens que estão no Marcílio. Estão tentando fazer uma reformulação. Estão tentando tirar o Marcílio Dias do lodo. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. A gente começa a pensar, daqui a pouquinho eles vão lá, conseguem dar uma repaginada, como já aconteceu também. Deram uma ajeitada, aí vem uma nova diretoria irresponsável e bota tudo pro terra baixo. E o Marcílio Dias é, hoje, o único clube, tirando os cinco grandes, que tem uma estrutura de receita, que foi jogada fora. Entendeu? Não, foi jogada no ralo. Foi jogada fora. Voltando no ralo. E agora precisa tempo pra isso. Agora tem que dar crédito a esses meninos que estão aí, dar apoio a eles, pra que eles possam tentar trazer novamente aí com futebol, Tom Marcílio Dias, a evidência. E aí, então, ele chegar aos seus melhores momentos. Mas que não é fácil. Não, eu sei lá. Pra esses mais jovens aí... Porque tu já começa com uma dívida de oito milhões? As pessoas mais jovens, quando a gente fala com eles, a gente conta um pouco do passado, dizer que o Marcílio Dias já foi a segunda força do futebol de Santa Catarina... Eu ainda nem vou longe. Eu vou mais longe. Em 2000, em 98 e 2001, o Marcílio era a quinta força. Não, mas já foi a segunda. Já foi a segunda. Ah, era a quinta. Já foi a segunda. Então, a gente falou de crédito... Ele não aceita que foi a segunda. Foi o Marcílio que foi a segunda força. Ah, eu sei que foi. Ele não reconhece o título do Marcílio. Foi a segunda força. Não, reconheço. Foi dado o título, o Marcílio não tem nada. Ele não reconhece. Não, mas não tem culpa. Não, ele não reconhece o título do Marcílio. Se o Metropóvo foi viajar, deixou o Marcílio... Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Então tu não reconhece? Acabou, porque tu já falaste demais hoje. Não tu não reconhece? Olha, eu não falaste nada que seja pra ver. Tu não reconhece o título do 63. O título já vem dentro das quatro linhas. Não, 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 nem... Deixa ele falando, deixa ele falando. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.